A Gente Finge Pra não mais sofrer, sei A Gente Tenta Se Esquivar Mas O Amor Vem Pra Ficar É Tempo De Amadurecer O Que Ainda Não Sabe Viver O Amor É Forte Mais Que A Morte É Lindo Como O Sol Surgindo Num Amanhecer O Amor Maduro Traz Em Paz Na Alma Recitou Um De Calma Que Completa A Cruz Sei Todas As Vezes Que O Sol Se Pôs Bem Antes Do Perdão Deixando Duro O Coração Marcado Pela Mágoa Quando O Amor Chega Pra Mudar E Deus Consegue Lapidar Todas As Pedras Que Juntamos Em Cada Dor Da Vida O Amor É Forte Mais Que A Morte É Lindo Como O Sol Surgindo Num Amanhecer Surgindo Num Amanhecer O Amor Maduro Traz Em Paz Esse Tão De Calma Que Completa A Cruz O Amor É Forte Mais Que A Morte É Lindo Como O Sol Surgindo Num Amanhecer O Amor É Forte Mais Que A Morte É Lindo Como O Sol Surgindo Num Amanhecer O Amor Maduro O Amor Maduro O Amor É Forte Mais Que A Morte O Amor É Forte Mais Que A Morte O Amor Maduro 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 Surgindo Num Amanhecer O amor maduro cresce em paz